Oi, meus incríveis, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou iniciando mais um vlog com o B, que vocês amam, né? Ver o B por aqui. Vou gravar a nossa rotina do dia pra vocês. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva. Venha fazer parte dessa família, deixa bastante like também. Bora lá pro vídeo. Tá, Pingo brincando, B? O B tá gripadinho, deu um pouquinho de febre à noite, né? Mas, se Deus quiser, não vai dar febre, não. Tá aqui brincando, ó, com o porta-chupeta. Aqui é o óculos da tia. Você quer um óculos? Olha lá as tia. Olha lá as tia. Cadê o Pingo? Cadê o Pingo? Olha lá o Pingo. E a Bela? Olha lá a Bela. É. O Pingo e a Bela, tá com sono? Olha lá o Pingo. Olha lá o Pingo. Olha lá o Pingo. Olha lá o Pingo. Deixa a tia ver o dente. Deixa a tia ver o dente. O dente. Ah, vai pegar a câmera? Vai pegar? É. 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 O que é? 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 Bom, são oito e quinze, ele chegou, eram umas oito horas, e ele já tá caindo de sono. Brincou um pouquinho aqui, né, B? Mamá. Joga não, amor. Jogou, na cama. Então vamos dormir, vamos? Dá tchau pras titias. Tchau, titias, eu vou dormir. Dá tchau. Tchau. Cadê o ovo pra titia? Cadê o ovo pra titia? Olha quem acordou. Dormiu quarenta minutos. Quarenta e cinco minutos. O que é o celular da tia? É, tia, se apeca. Todo suado. A tia já mediu a temperatura, não tá com febre. Oi. Oi, coisa gostosa. Oi. Oi. Oi, coisa gostosa. Coisa mais linda. E aí? Você tá rindo do Dez? Oi, tia. Oi. 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 Deixa a tia ver esse brinquedo É pá Papai Escorado Escorado na almofada Que preguiçoso Oi bagunceiro O que você tá fazendo aí? Esse é um bagunceiro Tá gastando as energias Olha quem aprendeu a cantar parabéns Vamos cantar parabéns pra tia ver Parabéns, parabéns Parabéns Parabéns, parabéns Parabéns Cadê a palminha? Bate Parabéns pro Bernardo Parabéns pro Bernardo Vem aqui Vamos cantar parabéns Canta Vamos Parabéns pro Bernardo Canta parabéns Canta Parabéns Parabéns pro Bernardo Olha quem que vai papar, titia Quem vai papar? Você quer papar? Ó, papinha Papinha Ele adora essa papinha de mamãezinha Que a mamãe dele arrasa nesse papar Hum Quem tá assistindo o desenho? Quem tá assistindo o desenho? Sono, né? Vamos tomar um banho depois Ele almoçou Era 11h30 Tava brincando Ó, tá até suado Eu vou esperar pra dar banho nele Eita Já é meio-dia e 25 Então daqui a pouco eu vou dar banho nele Quem que vai tomar banho, titia? Oi, meu príncipe Tá muito falador É E a mamãe? Mamãe A mamãe ligou, né? Tico beijou com a mamãe? Tico beijou com a mamãe 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 Papã Papã Papai 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 É É Eita, titia Calma Aqui, aqui, ó Segura, patitia Segura, patitia Segura Tá indo do lado Um sono Amores, o Bernardo dormiu Agora são Uma e quinze Depois do banho Rapidinho ele dormiu Não queria nem colocar roupa Tava enjoadinho E agora eu vou Tô guardando as coisinhas dele aqui E vou estudar um pouquinho Porque hoje eu tenho prova Da faculdade Aí eu vou aproveitar que ele dormiu Vou estudar um pouquinho Amores, voltei O Bernardo já foi embora Agora são Três e quarenta Liguei lá no No Samaritano Pra poder marcar uma consulta Pro meu marido E o Bernardo, gente Assim que ele acordou O pai dele chegou Tinha acabado de pegar ele lá na cama E o pai dele chegou E aí ele já foi embora Ele dormiu bastante Dormiu uma hora e quarenta minutos Por aí Mais ou menos isso E agora eu vou estudar Porque eu já tenho prova Eu tenho um A formatação de um trabalho também Pra finalizar Que eu não consegui finalizar ainda Então eu vou fazer isso Aí depois Se eu for fazer mais alguma coisa Eu volto pra gravar pra vocês Tá? Mas por enquanto Eu vou só resolver essas questões Aqui da faculdade mesmo Tem um vídeo que saiu hoje Eu preciso fazer a capa também Então eu vou agilizar aqui Tá bom? Oi, amores Hoje já é segunda-feira Já é Uma e quarenta da tarde Estou indo lá no correio Buscar meu óculos Que chegou Às vezes passou por favor E aí Legenda Adriana Zanotto